Música Do Funchal para a cidade de Viseu, o grupo Dançando com a Diferença estreia nos dias 26 e 27 de maio a peça Does de Icon um grupo que nasceu em 2001 composto por bailarinos de diferentes idades com conceito de eficiência um conjunto que alia a exigência, disciplina e empenho da dança à criatividade e cunho pessoal O grupo Dançando com a Diferença existe desde 2001 é um grupo da Ilha da Madeira é a companhia residente no MUDAS Museu de Arte Contemporânea e é um grupo que tem pessoas com e sem deficiência no elenco a gente trabalha tendo como base o conceito de dança inclusiva que foi um conceito que criei numa dissertação de mestrado em 2002 e a gente faz espetáculos espetáculos que esperamos nós sejam de qualidade e que consigam modificar a imagem social das pessoas com deficiência Música A Dança Inclusive é um projeto que promove a igualdade e oportunidade e de crescimento de todos como pessoas e artistas um grupo que pretende crescer na cidade de Viseu Há uma ligação muito grande para a implementação de trabalhos de dança inclusiva aqui no Teatro Viriato já tivemos uma primeira ação em 2014 uma no ano passado que foi por delicadeza e pretendemos instituir o grupo Dançando com a Diferença em Viseu ou seja, tem um polo de Dançando com a Diferença em Viseu A criadora da peça deixa no ar o significado do nome desta representação E é para as pessoas procurarem o que é que é eu não digo normalmente o que é que é que é exatamente para criar essa curiosidade nas pessoas A peça terá áudio descrição feita pelo diretor do grupo uma forma do espetáculo poder ser visto por todos A audiodescrição é uma técnica que a gente quer passar a usar o Teatro Viriato tem esse cuidado a gente já é a segunda vez que faz isso aqui no Teatro Viriato a primeira foi no projeto Por Delicadeza e é fazer com que, de alguma forma, a arte seja acessível a todos os públicos então, nesse caso, transformar um espetáculo de dança acessível aos cegos a gente também tem outra forma das pessoas poderem ver o espetáculo O grupo Dançando com a Diferença convida a todos a virem assistir aqui ao Teatro Viriato no dia 26 e dia 27, pelas 21h30, assistir a peça do Exodecom Um bom espetáculo Música 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 Música